E no seu nome esperarão os gentios, que coisa maravilhosa. Ele está sendo dito no ambiente de judeus, de judeus que creem nele e de judeus que não creem nele, como você vê antes e você vê na sequência. Vê logo a seguir, é só ler com textos antecedentes e imediatos que você se ambienta. E ele diz isso nesse ambiente e a conclusão, a conclusão dos atos dele é essa, de que ele traz esperança aos marginalizados. Conquanto na hora em que tudo estava acontecendo, o texto não estava embasando nada, esse texto vem mais de 30 anos depois, no entanto, quando veio, ele veio com Isaías 42, corroborando o que Jesus tinha feito e o que na memória de Mateus tinha sido o ocorrido. E agora, para ele, isso fazia sentido com tudo, porque ele era o cumprimento da palavra que dizia que ele era a esperança dos pagãos, a esperança dos marginais, a esperança daqueles que eram objeto de intolerância, de todos os modos e de todas as formas, por todo tipo de gente que se arrogava a ter um poder superior aos dos marginalizados. Porque é com marginalizados que Jesus está lidando quase que o tempo todo nos evangelhos, com marginais. Os evangelhos começam com marginais, com reis que vieram da Pérsia, ou magos que vieram da Pérsia. se manifesta a marginais, a pastores de Belém, não eram pastores de religião, eram pastores de ovelha, cabra, carrapato, entendeu? Gente simples, que não sabia nada de nada, que não conhecia coisa nenhuma, que quase não ia a nenhum templo, o templo de Jerusalém, cuidavam das ovelhas de dia e de noite. O pessoal de Jerusalém eram os marginais da religião. E é a eles que Jesus, os anjos, se manifestam no céu da Jesus. E assim você segue tudo. São pessoas de fora do status quo, do establishment, que são as que veem, as que discernem. E é o tempo todo assim. Quem está no centro do poder não enxerga nada, assim como Herodes, que estava lá quando os magos da Pérsia chegaram, não foi adorar Jesus, senão ele era tão doido que ele iria esganar Jesus. Mas os sábios de Jerusalém sabiam que era a Miquéia 5, 1 e 2, que falava do lugar onde o Messias iria nascer, mas eles mesmos não foram lá. tudo tem a ver com os marginais, os que estavam do lado de fora, dessas muralhas que aprisionavam Deus, o saber sobre Deus, o culto a Deus. E Jesus viveu fora desse ambiente. E morreu fora desse ambiente. E ressuscitou fora desses portugueses. E a vida toda no evangelho acontece fora desses lugares de suposta doutrinação de Deus, para Deus mesmo saber como deve se comportar em relação aos homens, de tão patético que tudo é. Mas graças a Deus por você que está aqui ouvindo essa palavra singela, esse evangelho simples, mas que traz luz, entendimento, compreensão, libertação, que quebra correntes grossas, grilhões, de anos e anos de aprisionamento mental, de compreensão. Vem essa palavra singela e sai quebrando cadeias como quem corta linhas finas, como quem quebra pedaços de palha. Vem o evangelho que é soltar os que estavam aprisionados. Para você eram cadeias, grilhões. Para o evangelho são palhas que um sopro da graça de Deus redenta. Como está fazendo agora. Na vida de muita gente, na sua vida. Seja você me ouvindo agora ao vivo, seja você me ouvindo depois. Quando quer que você ouça essa palavra, ela vai sair arrebentando. cadeias pesadas, desenvergando as as canas quebradas que vão ser erguidas, feitas eretas, perdoadas no amor de Deus, as torcidinhas fumegantes, os pavis morrentes, sem fôlego de vida. Jesus vem até a chama levantar-se outra vez. E ele segue fazendo exatamente a mesma coisa. Fazendo a justiça de Deus, a justificação vencedora. é nesse nome que esperam os pagãos, os marginais, os abominados, os rejeitados, os que foram rejeitados por pai, por mãe, por igrejas, por pastores, gente que já quis morrer, se suicidar, canas quebradas, torcidas que funegam, gente arrebentada, gente vítima da contenda, do choque, do esmurramento, da trocação, no esmagamento, vem Jesus e patola essa mão e arranca e proíbe em nome de Jesus e tira você desse lugar. Tira. Jesus, essa é a palavra do evangelho. essa é a verdadeira boa nova e eu te peço que ela chegue ao coração. Chegue ao coração de todos aqueles que agora ou em qualquer momento venham a ver e ouvir e que ela tem o poder de produzir aquilo que tu produzes quando tu és visto, ouvido e aprendido. É o que eu imploro agora em teu nome, Jesus. Amém. 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 Amém.